E aí pessoal, beleza? Dessa semana vamos falar quem é Sócrates, o que ele viveu e vamos falar também sobre o método que ele utilizava na Atenas da sua época para ajudar as pessoas a pensar de uma maneira mais fácil, ou pensar melhor. Muito bem, veja bem, Sócrates viveu nessa data que está aparecendo aí, de 469 a.C. a 399 a.C., que dá 70 anos, é o período que ele viveu. Ele era um general aposentado, vamos dizer assim, ele já tinha sido general durante a sua vida e depois se dedicou somente à filosofia. Então, isso quer dizer que ele se tornou já um filósofo já com idade avançada, né? Ele viveu nesse período que a gente chama de um período da filosofia clássica. Toda aquela imagem que você tem da Grécia Antiga é geralmente desse período aí, né? Atenas, no período clássico. E Sócrates, ele é uma pessoa que se dedica a questionar as pessoas na Ágora. Você teve aula comigo sobre Grécia Antiga, você sabe o que é a Ágora, né? Ou pelo menos lembra do que é a Ágora. A Ágora é a praça pública onde as pessoas iam para dialogar, né? Então, é uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história, e o que faz da Grécia ser o berço da filosofia, como é lá o berço da democracia, o berço da política, né? É a ideia de que na Ágora as pessoas poderiam confrontar argumentos, né? Concordar ou discordar, e em uma palavra, dialogar. Sócrates, ele era filho de uma parteira, né? De uma obstetra, o nome dela era Fainarete, né? Fainarete, como você pode ver aqui. E o seu pai era um escultor chamado Sofroniscos. Tá aí, né? Dô sugestões pra você quando você tiver seus filhos. Sócrates, então, ele costumava dizer que ele era a mosca e Atenas era a égua. É a pulga atrás da orelha, né? É o pereno incômodo que a filosofia traz pra vida cotidiana. E incomoda, né? Porque é incômodo ficar pensando nos problemas. É incômodo ter que se dedicar aos problemas, né? Então, a filosofia, principalmente a filosofia socrática, a ideia dela é incomodar, né? O que que acontece quando o mosquito incomoda demais a égua? Em determinado momento, ele acaba sendo esmagado, né? Foi o que aconteceu com Sócrates. Foi condenado de tanto incomodar as pessoas. E ele foi condenado por três motivos. De não acreditar nos deuses do período, daquele período, né? Politeísta da Grécia. De trazer novos deuses e se unir a eles e de corromper a juventude para fazer o mesmo. Com essas três acusações, Sócrates foi condenado a aparecer diante de um tribunal. E ali ele argumenta de forma a mostrar pra seus acusadores que ele estava sendo acusado injustamente. Mas eles não voltam atrás e ele é condenado ou a se retratar, quer dizer o quê? Dizer que tudo que ele falou era uma mentira, né? Ou negar tudo que ele disse. Ou suicidar-se, né? Tomar um cálice de cicuta. Cicuta, essa plantinha aqui, era feito dela um veneno, né? Ela é uma planta venenosa e ele foi obrigado a tomar esse veneno. E é lógico que ele, como um bom filósofo, que tem compromisso com a verdade, que é uma e única e não variável e não mutável, ele diz, eu prefiro morrer a me retratar, né? E é isso que acontece e Sócrates morre. Por que Sócrates incomodava tanto as pessoas da sua época? Pensa comigo. Você está andando pela rua e encontra um conhecido seu no fórum. E aí você pergunta pra ele, o que você está fazendo aqui? Ele diz, ah, é porque cometeram uma injustiça para com o meu pai? E eu estou aqui pra exigir que a justiça seja feita, né? Que os soltem. Então Sócrates se encontrava com uma pessoa assim e perguntava pra ele, nossa, mas é, então prenderam seu pai injustamente, por exemplo? Sim. Então você sabe o que é a justiça e o que é a injustiça? E a pessoa dizia pra ele, ó, mas é lógico que eu sei, né? Bom, então você poderia dizer pra mim, porque eu como filósofo estou constantemente à busca de aprendizado. E aí a pessoa dizia, olha Sócrates, mas é muito simples. Justiça é dar um pedaço igual pra todo mundo, né? Uma fatia de bolo pra todos. O pedaço tem que ser igualzinho. E aí Sócrates fala, agora você se superou na sua inteligência. Meu Deus, Zeus, eu jamais teria pensado em encontrar uma pessoa com inteligência tamanha. E ele fala, mas deixa eu te perguntar então, mas a pessoa que tem mais fome, não deveria receber um pedaço maior do que a outra que não tem tanta fome assim? É justo então dar um pedaço de tamanho igual pra pessoa que tem fome e pra pessoa que não tem tanta fome? E aí desse jeito Sócrates questionava e questionava e questionava, e a outra pessoa ou admitia que não sabia também, ou ela ia embora e não queria mais conversar. O método socrático então, nessa historinha que eu contei pra vocês, ele tem duas formas. A primeira dessas formas é a ironia, né? Que ficou bem claro, a ironia que eu quis dizer. Ele chegava e, ironicamente, exaltava aquele com quem ele estava dialogando e depois ia desconstruindo esse pensamento, né? Então, o que é a ironia, né? A ironia, eu coloquei aqui o termo grego pra você ver, significa disfarce ou fingimento. Ele fingia que não sabia nada, questionava a pessoa com a intenção de destruir o pensamento dela e mostrar pra ela que o seu pensamento era muito frágil, né? Ele era quebradiço. Então, a primeira parte do método é essa parte irônica, né? Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, inclusive fiz meu mestrado nele, e ele tem uma frase sobre ironia que é fantástica, eu adoro, né? O tema do nosso tempo. E aqui ele tem uma frase muito legal sobre ironia e, inclusive, ele tá falando sobre Sócrates, né? Ele diz o seguinte, Irônico é todo o ato que, no lugar de dizer o que pensamos, fingimos pensar o que dizemos. A segunda parte do método socrático é o que a gente chama de maieutica. Também deixei escrito aqui pra você. Maieutica significa parir, partejar, dar à luz em grego, né? E o que isso tem a ver com Sócrates? Primeiro, ele dizia que ele tinha a mesma tarefa da mãe dele, né? Você se lembra, a Fainarete era uma parteira, né? Ela era uma obstetra, ela ajudava as crianças a nascer, né? Então, ele também tentava ajudar as pessoas a dar à luz aos seus próprios pensamentos, através de um método irônico que começava por destruir, fazia a pessoa reconhecer que ela nada sabia e, depois, construir o próprio pensamento. Construir o próprio pensamento não é uma coisa simples, nem rápida e nem indolor. Ela é complexa, demorada e muito dolorosa. Porque, pra construir um novo pensamento, você precisa destruir os antigos. E isso é muito incômodo. Então, você entendeu que o método socrático, ele parte, primeiro, da ironia e destrói o pensamento do seu interlocutor e, depois, parte pra maieutica, né? Que é ajudar a pessoa a parir o próprio pensamento, a trazer à luz, a trazer à tona, pra poder ser discutido o pensamento que ela tem. Daí a importância do diálogo. Pra ilustrar pra você isso que eu tô querendo dizer, tem um diálogo de Sócrates, escrito por Platão, né? Sócrates nunca escreveu nada, Platão sempre escrevia os diálogos de Sócrates e colocava Sócrates como personagem principal. Tem um diálogo dele chamado Ípias Maior, em que ele discute com Ípias sobre o que é a beleza. Esse diálogo tá no livro, mas tá também num filme italiano muito antigo, é um clássico, né? Que eu vou passar um trechinho aqui pra vocês verem como é que funcionava essa ideia da ironia e da maieutica. Vê aí. Guardate Sócrates. Ti saluto, Sócrates. Oh, guarda, é o bellíssimo Ípia. Era um peço que não avevamos o piacere de vederti em cittá. Dove vai, così bem equipagiado? Vado ao ginnásio a pronunciar um discurso sobre a genealogia dos heróis. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare, mas não posso, afortunadamente, acompanharti. É um discurso que eu já feito e que todos mi hanno dito que é muito bello. Mi farebbe piacere avere anche a tua opinião. Hai dito muito bello. Sai dunque cos é a beleza? Ah, 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 certamente. E saresti capace de spiegarmelo? Facilíssimo. Uma bella vergine. Sócrates, ecco que cos é bello. Uma boa resposta. Ma dimmi, Ípia, si pode dizer que é uma bella giumenta é bella? Sì, ao meu país ci são giumente de grande beleza. E uma bella pentola, Ípia, si pode dizer que é uma bella coisa? Não capisco, meu caro Socrate, que tu ti possa servir de um objeto così prosaico para falar de coisas così elevadas. Ah, que vuoi far? Ci sono soltanto um burro. In ogni modo, devi ammettere anche tu que é uma bella pentola é bella. Sì, pode dar. Sì, però, la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine é brutta. Como la più bella delle vergini será brutta se si confronta ad un dio, non é questo que dices? Esattamente. Eppure mi hai detto prima, una bella vergine, ecco che cos'é bello. Adesso mi dici che se si confronta ad un dio é brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo, vedi, non mi dici ancora che cos'é la bellezza. Te lo spiegherá un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. E oi? Então, como assim? Ele disse que sabia o que era beleza. Uma virgine é bella, uma égua é bella, uma panela é bella. Mas peraí, se a gente começar a comparar as coisas, uma coisa é mais bella que a outra, e uma se torna feia diante da outra. Como é que uma coisa pode ser bella e feia ao mesmo tempo? O que acontece? Ipias sai de mansinho. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, e um abraço e até a próxima aula.